Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo, que coisa boa! Segunda-feira, 22 de agosto, estamos de novo aqui com vocês, obrigado pela companhia neste horário, nada de desânimo, hein? Segunda-feira, uma semana novinha para você fazer tudo diferente, combinado? A partir de agora, você, meu convidado, obrigado por a gente estar juntos nesta segunda-feira. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, estamos ao vivo na Cultura FM e a live do sucesso, facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. Vamos aos destaques do programa de hoje. Igreja evangélica presta apoio espiritual aos haitianos, mas precisa terminar a conclusão aí da obra. Agosto Dourado, padrão ouro de qualidade do leite materno, teve, está tendo uma campanha de, para incentivar as mães, né, em tirar todas as dúvidas. Na casa é sua, sob a síndrome de burnout e no RCN Esporte, tudo sobre o campeonato brasileiro. Sai daí não! TVC agora já está no ar. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Conversa agora é com a mulherada. Casou, pegou o sobrenome do marido? Pois é, a mulherada está desistindo de adotar o sobrenome de seus cônjuges. Reportagem completa sobre esse assunto, já já no TVC Agora de hoje. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais uma discussão que terminou em violência doméstica aqui em Três Lagoas. É já já! Estamos ao vivo e obrigado por você ter aberto a porta da sua casa, pego o controle remoto e pum, sintonizou no canal 13.1. Obrigado por você que está dirigindo por Três Lagoas, sintonizou na Cultura FM, está dando a carona pra gente, pro TVC Agora. E é claro que você que está trabalhando, está sintonizado nas redes sociais ou pelo computador, também o nosso muito obrigado. 9-9234-4539 é o WhatsApp do TVC Agora. Preciso nem falar, né? Já sabe. Pré-sorteio de segunda a quinta-feira, R$ 500,00 na sexta-feira. Para você, ouvinte barra telespectador, R$ 500,00 para você, cliente que fez compra nas lojas participantes e R$ 200,00 para o vendedor. Então, participe! Tem muita gente ganhando, não vai ficar de fora, não é não? Então, participe! 9-9234-4539. Pode mandar a sua mensagem de texto, pode mandar a sua selfie, pode mandar a sua nota de áudio, não problema. O que importa mesmo é você participando. Ó, e hoje tem uma surpresa, hein? Pix Verde e Amarelo, a gosto dos pais, e tem mais uma surpresa. Então, fica ligado comigo e daqui a pouco tem um presentão pra vocês. É um presente, ó, sensacional. Bom, a gente começa o TVC, claro, sempre no setor policial. E mais um caso de violência doméstica foi registrado aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, a gente vem falando sempre aqui sobre os casos que estão aumentando de violência doméstica aqui em Três Lagoas. E ontem não foi diferente. A polícia militar estava fazendo policiamento ali na festa do folclore, quando iniciou um tumulto, uma briga. A polícia chegou até o local e os dois indivíduos envolvidos nessa briga que estava acontecendo ali, um acabou fugindo, entrou no meio da multidão e o outro foi abordado. A polícia começou a conversar com esse suspeito que estava visivelmente embriagado. Ele disse aos policiais que queria ir embora, que queria ir embora e estava com o veículo. Ele estava acompanhado da esposa. Foi então que o policial perguntou pra esposa se havia ali no local alguém que poderia ajudar, alguém que poderia dirigir esse veículo, já que ele estava incapacitado, impossibilitado de dirigir esse veículo. Ela disse que não. Nesse momento, esse homem, ele começou a atingir ela verbalmente com palavrões, dizendo que iria bater nela, dizendo que após, quando a polícia saísse, ele iria dar uma surra nela. Enfim, ali no local, a polícia já presenciou essas agressões, porque agressão contra a mulher também vale de forma verbal, né? Então, a agressão contra a mulher, ela é múltipla. A polícia registra casos de agressão física e, geralmente, de agressão verbal também, onde o homem intimida a mulher, diz que vai bater na mulher e algo do tipo. E foi o que aconteceu nesta ocorrência. Ele foi conduzido ao hospital, porque ele estava ferido ali, tinha alguns arranhões, tinha alguns hematomas ocasionados pela briga que ele se envolveu. E, logo após, ele foi encaminhado à delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagos e agora vai ter que arcar com as consequências, né? Ameaçou a mulher e aí, agora, foi parar atrás das grades. Israel, eu volto com você ao estúdio. Ei, o povo não sabe se comportar mesmo, né? Foi na fé do folclore, ó, mandou pra dentro e aí causou esse rolo todo aí. Barbaridade, gente, pelo amor de Deus, hein? Já, ó, sabe que vai dar trabalho? Já nem sai, fica em casa, vai dormir. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Com dificuldades de entender a língua portuguesa em busca do apoio espiritual, foi que nasceu a Igreja Assembleia Missão Haitiana. No entanto, a construção deste prédio está embargada. Entenda na reportagem. Este é o pastor Lourdes Jean Luiz. Ele é o líder espiritual de um grupo de haitianos que residem no bairro Real Park, aqui em Três Lagos. Ele nos conta que muitos desses haitianos estão com problemas emocionais pela falta da família. Foi aí que nasceu a Igreja Assembleia Missionária Haitiana. Nos haitianos precisam de apoio mesmo. Como que nós somos estrangeiros, estrangeiros aqui no país, nós estamos tentando deixar os haitianos sossegados. Como que sossegados? Para eles não correr atrás, viram para lá. Eu invito a muita coisa errada para eles também, como nós somos crentes, servimos aos senhores, mas aqui, nesse templo, aqui reúne mais ou menos um, 80, 90 pessoas. Entendeu? 90 pessoas, mas louvamos aos senhores. O pastor nos conta que a dificuldade de entender a língua portuguesa é o maior desafio dos haitianos, que não conseguem assistir um culto e acabam ficando deprimidos longe de suas famílias. Mas, essa igreja é um templo religioso dos haitianos, mas é assim. Mas, desde 2013, entro aqui no Brasil, mas eu vi a situação dos haitianos. Estão com dificuldade de entender e falar português. Mas, como que eu sou líder, saio do Haiti, líder, mas eu vi que é necessário que os haitianos construíssem um templo aqui no Brasil. Mas, esse templo que você vê agora, esse templo nos construiu assim, sem apoio a ninguém, mas é com a força dos haitianos. Como assim? A haitianos que estão trabalhando, a maioria deles, o salário deles é R$ 1.200, R$ 1.100, mas ele, todo mês, ele compilar com R$ 50, R$ 100,00 para ajudar nós a chegar no jeito que o templo hoje. Aqui na região do Real Parque, são cerca de 90 haitianos entre homens, crianças e mulheres. E pela dificuldade de entender a língua portuguesa, que nasceu a ideia de construir a Igreja Assembleia Missão Haitiana. Agora, eles precisam que a justiça libere o alvará para que o povo haitiano possa receber a mensagem de Deus. A igreja foi construída com um pouco de cada um desses estrangeiros, mas, infelizmente, esse povo está conhecendo a burocracia brasileira e a obra está paralisada. Então, eu estou encaminhando para poder regular a obra, mas para regular, tem que ter um dinheiro também. Mas esse dinheiro, para achar quem vai dar, é o povo. É o povo que ajuda, porque é o povo que é suado para chegar aí. Mas o povo está na rua, agora é difícil para achar o povo, para poder achar o dinheiro para regular. Se não achar o povo, se não entrar com o FIAS aqui, mas não vai achar o dinheiro para poder regular. Mas é por isso que eu preciso de um apoio, logo, logo, para o povo entrar por dentro e para nós ir combinando e para achar o dinheiro. O pastor Lourdes deixa uma bênção de agradecimento ao povo treslagoense que recebem de braços abertos o povo haitiano. A bênção é na língua oficial do Haiti. A bênção é na língua oficial do Haiti. A bênção é na língua oficial do Haiti. haitianos dentro do tempo, né? Do tempo sagrado aí da igreja e levar a palavra de Deus para esses fiéis aí. É interessante, né? Que os haitianos, eles vêm para o Brasil em busca de emprego, nós brasileiros recebemos eles muito bem, mesmo assim eles ainda precisam aí de um apoio espiritual e quem não precisa, né gente? Nesse mundo que está um caos, quem que não precisa de um apoio espiritual? Pastor Ludes, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe de reportagem, desejo do fundo do meu coração sucesso para vocês, tá bom? Ó, tá valendo, hein? Hoje tem o pré-sorteio da promoção que ó, é um arraso, promoção Pix Verde e Amarelo, manda sua mensagem de texto, vai, é fácil, 992-34-4539, eu vou te responder com um link tranquilo, seguro, e você vai preencher com seus dados e a palavra-chave é RKM Máquinas, aqui do TVC RKM Máquinas. Ó, sexta-feira são 500 reais que eu vou sortear para você, isso mesmo, você ouvinte barra telespectador aqui no programa. De segunda a quinta-feira a gente faz o pré-sorteio, como você já está acostumado, depois na sexta-feira juntamos todos eles da Cultura FM, da Band FM, da TVC HD, colocamos no caldeirão, ó, mexe e aí a gente sortia duas pessoas. O primeiro é você ouvinte telespectador, como eu já disse, 500 reais. O segundo é você que fez a compra nas lojas participantes. Detalhe, o vendedor também ganha, então bora participar. 992-34-4539. Ô, diretor, tá pronto já aí a nossa câmera fotográfica? Então, vamos lá, então. Ó, ontem eu tive lá na festa do folclore, ó, o pessoal conversou, só que eu esqueci o nome de todo mundo. Cabeça, Israel. Mas, ó, um beijo, muito obrigado a todos vocês que vieram conversar comigo ontem lá na festa do folclore, fui lá prestigiar também, né, gente? Oxe, também sou de cara. Vamos lá, pegue a sua câmera. O Nakamura tava lá? Rapaz, tava cheio demais aquele negócio lá, não tinha, não dá pra se encontrar não. Vamos lá, coloque sua câmera do seu celular no modo frontal. Agora vem fazer parte, né? A dona Maristela não tá aqui, pô, vem fazer parte também desta selfie. No 3, no 2, no 1, valendo! Ô, coisa boa poder participar aqui do programa, hein? Vem fazer parte da família TVC agora! Ó, no próximo bloco, cê viu que o frio foi embora, né? Graças a Deus! Será que tem outra frente fria? Será? Não sei. Próximo bloco a gente tem aí a previsão do tempo. A gente tem aí a previsão do tempo. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte. completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Tinta para piso, velo piso, lata dezoito litros, a partir de duzentos e nove e noventa. Textura e grafiato, caixa vinte quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de oitenta e quatro e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até quarenta e cinco dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas dez reais. No primeiro e segundo sorteio, os dez mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No super giro, vinte prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Imagens da rua Elgídio Tomé. Vinte e cinco graus nesta manhã de segunda-feira. Para você que está acompanhando aí pela Cultura FM, estamos com as imagens externas desta manhã de segunda-feira. Céu aberto, poucas nuvens, temperatura amena e agradável. Movimentação intensa na rua Elgídio Tomé. Olha só, vinte e cinco graus está registrando neste momento aqui em Três Lagoas. Vamos aproveitar então e já ficar sabendo da previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 22 graus. Em Inocência, a mínima é de 10 graus e a máxima de 17 graus. Em Água Clara, a mínima é de 10 graus e a máxima de 18 graus. E o frio foi embora, gente. Não tem mais previsão de frio para Mato Grosso do Sul, aqui na costa leste. Agora, o problema também é que não tem previsão de chuva. Vamos passar um processo aí, um período de estiagem. Então, já sabe, né? Hidratação, cuidado da saúde das crianças, dos idosos e, claro, a sua também. Vamos para a campo direto dos estúdios da CBN, porque hoje teve a inauguração do Centro de Operações de Segurança Integrada, que vai monitorar as escolas de Mato Grosso do Sul. Ela já está aqui, minha amiga Glória Maria. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Espero que esteja tudo bem por aí. O Centro de Operações de Segurança Integrado foi inaugurado aqui na parte da manhã e a missão é de resguardar e atender durante todos os dias da semana as escolas públicas estaduais veiculadas às secretarias de educação do governo do Estado. A cerimônia contou com autoridades do Estado e os diretores das escolas. O objetivo é ter as escolas monitoradas e mais seguranças para os servidores. Tem um monitoramento aí que vai acontecer durante 24 horas do dia. Serão 140 escolas da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul. Entre as cidades estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Maracajú e Três Lagoas. Aqui em Campo Grande são 77 escolas e todas já estão com os equipamentos instalados. A central está responsável pelo monitoramento das escolas, mas vai dar apoio também para as centrais das escolas do interior. Todo o projeto teve um investimento de R$ 17 milhões e o governador do Estado, o Reinaldo Azambuja, contou que o custo mensal para manter o serviço será de R$ 1,2 milhões. E olha só, Israel, esse programa, essa sala de monitoramento vai auxiliar também nessas questões, por exemplo, que aconteceu lá na fronteira em Ponta Porã, que um aluno foi apreendido dentro da sala de aula com facas e armas artesanais, dentre elas soco inglês e outros artefatos pontiagudos. Teve ali uma discussão dentro da sala de aula porque ele pediu uma caneta emprestada, a colega não emprestou porque falou que ele perdia e aí ele começou a ameaçar ela. Ela falou para a professora, chamou a coordenação e aí descobriram que ele estava com todas essas armas na mochila. Então, essa sala de operações, ela vai ajudar nisso aí, trazendo segurança não só para os alunos, mas também para os servidores, para os professores e todo mundo da rede pública. Acerto, Glória Maria. Obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto da capital. Ótima tarde de trabalho e até amanhã. Para você também, Israel. Tchau, tchau. Tchau. Bom, alô você, o negócio é o seguinte, quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? O momento é agora, vale só. Eu tenho aqui comigo um vale de R$ 500,00 de desconto para qualquer procedimento, é isso mesmo. Qualquer harmonização. Tá aqui, ô meu diretor, muito obrigado. E aí, ó, harmonização facial, realizado na Clínica Harmonização Brasil, que então, para você ficar ainda mais bonito ou mais bonita, para participar é fácil, é só salvar este número na sua agenda. 99-878-8106. Repetindo, 99-878-8106. Depois, você vai enviar um WhatsApp com a frase, Harmoniza eu depois. Você vai receber um link nesse WhatsApp, né, de um formulário, vai preencher este pequeno e pronto. Tá concorrendo a este vale de R$ 500,00 para usar como quiser na Clínica Harmonização Brasil. O primeiro sorteio é agora, dia 1º de setembro. E aí, vamos participar? Olha aí, eu falei para você que tinha uma surpresa. Então, tá aí, ó, Harmoniza Brasil, tá aí mais um presente para você. Manda o WhatsApp e, ó, concorra. E boa sorte! A quantidade de mulher que adotam o sobrenome do marido ao se casar está diminuindo nos últimos anos. Aliás, acrescentar o nome do esposo não é obrigado a 45 anos aqui no Brasil. O número de mulheres que decidem por adotar o sobrenome dos maridos após o casamento tem diminuído ao longo dos anos em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 20 anos, caiu mais de 26% a inclusão do último nome do marido. Até 2002, a tradição de adotar o sobrenome do esposo era adotada em 89% dos matrimônios. A partir de então, os cartórios começaram a registrar uma queda. No ano passado, o percentual chegou a 47% dos casamentos sem a alteração no nome. E nos primeiros cinco meses deste ano, a não adoção de sobrenomes já representa quase a metade dos casamentos. Em Três Lagoas, as noivinhas estão também seguindo a tendência estadual. Segundo o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado, um quarto das noivas que se casaram entre 2009 e julho deste ano não adotaram o sobrenome do marido. Apesar de, na maioria dos casamentos, a realidade ser outra. 73% das mulheres acrescentaram ao final do nome o sobrenome do cônjuge. Já a quantidade de homens adotando o sobrenome da esposa ainda é muito irrisória, menos de 1%. Também há a possibilidade da mudança nos sobrenomes por ambos os cônjuges. Ou seja, a mulher adotar o sobrenome do homem e o homem adotar o da mulher. Esta opção representou somente 4% das escolhas. Nas ruas da cidade, a mulherada confirma o que dizem os números. Não, não. Já fui casada e eu não peguei o sobrenome não, porque hoje a gente tem a escolha, né? Então eu optei por não pegar, porque depois de uma separação, assim como eu tive, é uma burocracia enorme para poder se tirar o nome da pessoa, então eu preferi não colocar. Se um dia tiver um segundo casamento, novamente? Novamente, do mesmo jeito, não coloco. Deixa só o meu, que é grande demais. Como é que é o nome? Poliana Barroso Ferreira Fialho Silva. Não dá para pegar mais? Não, 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 não. Deixa como está mesmo. Fala para mim o nome completo. Cristiane Soares dos Santos. Soares dos Santos. É o seu nome ou é o nome do marido? É meu mesmo. A senhora é casada? Sim. Pegou o nome do marido? Ele que pegou o meu, que ele é enxerido. A senhora casou e não adotou o nome do maridão? Não, porque é igual. É igual? Como que era o nome? Nivaldo José dos Santos. E eu, Cristiane Soares dos Santos. Ai, não precisou acrescentar? Não. Mas aí podia ficar dos Santos Santos? Não. Edilene, Edilene, solteira, casada, tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá, que eu sou casada no papel? Mora junto. É. Unil estável? É. Tá. Já tem o sobrenome do seu marido? Não. Mas pretende adotar? Também não. Mas vai casar no papel? Não quero. Não quer casar e nem pegar o sobrenome dele? Não. Só quer dividir as contas? É. Desde 1977 é que as mulheres já não são mais obrigadas a adotarem o sobrenome do marido na hora do casamento. Gradativamente, ao longo dos anos, é isso que vem sendo observado. As noivinhas não querendo mais o sobrenome dos seus cônjuges. E o motivo pode estar associado à burocracia na mudança de uma série de documentos. Ao se casar, o homem ou a mulher que opta por alterar o nome deve providenciar a mudança de todos os seus documentos pessoais. RG, CNH, título de eleitor, passaporte, cadastro bancário e até registros imobiliários. Caso não queira fazer as substituições de todos esses documentos, vai precisar apresentar a certidão de casamento sempre que for necessário fazer a prova de sua nova identificação. É o que explica o advogado Alex Ramírez. Desde 1977, não há, de fato, essa obrigação da mulher ser obrigada a utilizar o sobrenome do marido. E aí nós viemos com a Constituição de 88, que igualou mulheres e homens em direitos e deveres, e o Código Civil fez uma outra alteração que permitiu que os homens adotassem o sobrenome, o prenome da mulher, ok? Então, essas foram as alterações. O que implica? Implica, de fato, na prática, na alteração dos documentos pessoais das pessoas. Então, assim, quando eu, ao me casar, anexo, altero o meu sobrenome, coloco o sobrenome da minha esposa, ou ela faz da mesma forma, isso implica que eu tenha a necessidade de alterar os meus documentos pessoais, como CPF, RG, CNH, carteiras funcionais, etc. E, posteriormente, no fim de um rompimento do vínculo conjugal, automaticamente eu tenho de fazer tudo isso novamente. Desde que a lei deixou de tornar obrigatório essa inclusão, as pessoas começaram a pensar lá na frente. Claro que nós pensamos o casamento como uma entidade duradoura, mas quando as pessoas, na prática, analisam e pensam que esse casamento pode não durar a vida toda, elas analisam lá na frente o que elas podem ou não ter de trabalho. E aí seria, no caso, esse retrabalho ou um trabalho de anexar e alterar a documentação. Foge a regra, casada há 10 anos, a auxiliar de limpeza se orgulha em ter adotado o nome do maridão. Casada, graças a Deus. Casada e muito bem casada. Muito bem casada. Pegou o sobrenome do seu marido? Sim, com certeza. Qual que é o seu nome completo? Heloísa Matias Figueiredo Ferreira. E o de solteira? Heloísa Matias Figueiredo. Pegou o sobrenome do marido? Isso, Ferreira. E ele pegou o seu? Não. Foi uma escolha do casal? Foi, foi minha, na verdade. Eu que quis. E aí você já trocou todos os seus documentos? Já, já troquei. CNH, RG? CNH não tem, né? Mas os outros todos já está tudo atualizado. Deu trabalho? Não, não foi não. É bem fácil. Dá mais trabalho casado que trocar documento? É. A escolha dos sobrenomes do casal deve ser comunicada ao cartório de registro civil no ato da habilitação do casamento. Quando são apresentados os documentos pessoais previstos em lei, acrescentar ou não o nome do companheiro, independe do tipo de regime de casamento. Tá aí então, né? Vamos lá então a sua participação valendo R$ 500 na promoção Pix Verde Amarelo. Manda sua mensagem de texto, manda sua nota de áudio, manda sua selfie. Eu vou te responder com o link da promoção Pix Verde Amarelo. Preencheu, a senha é RKM Máquinas. E aí, meu amigo, é só cruzar os dedos que sexta-feira, hoje tem o pré-sorteio, mas na sexta-feira é o sorteio com esses pré-selecionados e você pode ganhar R$ 500. Vamos lá? Pois é, essa pessoa aí fez a selfie, tá ali, eu ali, todo faceiro da vida, só que não colocou o nome, nem o bairro, que parte, o bairro de onde está nos acompanhando, tem que colocar o nome e o bairro também, tá bom? Manda aí pra mim aí, por favor. A próxima, aí é meu amigo Ribamar. Bom dia, Israel, aqui no Trabalho Ligado, nas notícias do TVC agora, boa semana para todos nós. Valeu, Ribamar, uma semana abençoada, de muito trabalho pra você e pra todos que estão acompanhando aí o TVC agora. Temos mais e aqui é meu amigo Agostinho, tá vendo aí, ó? Você que está dirigindo, trabalhando, tá ali ouvindo a cultura, faça igual meu amigo Agostinho, ó, parou o caminhão, parou o caminhão, desceu, fez aquela selfie lá na frente do Bruto e mandou pra nós. Agostinho, muito obrigado por você estar dando essa carona amiga pra nós do TVC agora. Ó, não sai daí não, hein? Tem muito mais TVC por hoje. TVC agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo, os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mopi esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 22 de agosto de 2022, imagens da Avenida Júlio Xavier, a antiga Ponta Porã. Neste momento, 25 graus aqui entre as lagoas, céu ali com poucas nuvens, não há previsão de chuva, não tem mais frio. As temperaturas no decorrer da semana começam a elevar. Então está aí, você que está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, imagens da Avenida da Antiga Ponta Porã. Está certo? Bom, vamos dar sequência? Agora eu quero falar de economia. O comércio e serviços estão impulsionando o Mato Grosso do Sul e o aumento no consumo e também na geração de emprego. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. O ânimo do varejo aumentou em Mato Grosso do Sul devido ao crescimento gerado no setor de serviço e no comércio no período de um ano. Conforme os dados apontados por pesquisas mensais do IBGE, o Estado apresenta indicadores melhores do que as médias nacionais. Em Três Lagoas, os setores do comércio e dos serviços apresentam resultados que comprovam esse crescimento. A exemplo, a empresária Isabela Dias, que abriu uma academia de crossfit em maio deste ano. Depois, agora que passou a pandemia, o pessoal está procurando. Eles viram a importância de buscar uma atividade física, de se manter saudável. E aumentou bastante o número de pessoas. A maioria dos meus alunos aqui são alunos que nunca fizeram nada. São pessoas que estão vindo aí de quadros de sedentarismo, que não faziam nada mesmo e estão buscando aí uma mudança na vida delas. Em Três Lagoas, o comércio e o setor de serviços também estão bastante aquecidos. É que com o aumento da demanda de consumidores interessados em gastar, tanto no comércio quanto nos serviços, há, por outro lado, a maior geração de empregos. Isso já é comprovado por números do levantamento do CAGED. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos, no primeiro semestre, Três Lagoas teve um saldo positivo no setor de serviços. O número de admissões foi de 4.944, enquanto o de demissões, 4.118. Um resultado positivo de 826 vagas de empregos a mais. Já no comércio, o resultado positivo foi um pouco mais discreto. O setor promoveu 2.551 admissões, enquanto o número de demissões ficou no patamar de 2.340. Um saldo positivo de 211 postos de trabalho a mais. O setor que a Isabela escolheu empreender é um dos mais aquecidos nos últimos meses. Após a pandemia, os moradores voltaram a se interessar por atividade física e pela saúde. Com o aumento de clientes, a consequência é a geração de empregos. Tenho sim, tenho uma expectativa. Eu acredito que sempre o segundo semestre começa a melhorar um pouco as coisas. Não só aqui na área da academia, mas em todos os comércios. No primeiro, o pessoal está muito pagando conta. Começo de ano, o pessoal ainda viaja muito. Aí está voltando de viagem, aí ficou frio, então junta tudo isso. Esse ano fez bastante frio, então para o meu negócio atinge um pouco. E eu acredito que agora, conforme vai começar a voltar o calor, vai voltando, vai melhorando. Segundo a pesquisa mensal de serviços, Mato Grosso do Sul teve alta de 2,75% no índice de volume de serviços na comparação com o mês anterior. No comparativo entre os meses de junho de 2021 e deste ano, a receita aumentou 23%. E o volume de serviços cresceu mais de 12%. Já de acordo com a pesquisa mensal de comércio, os indicadores foram mais acanhados para o sexto mês do ano. O volume nominal de vendas subiu 0,4%, enquanto o volume de vendas caiu 0,8% de maio para junho. Essa foi a primeira queda depois de quatro altas consecutivas. Bacana. Olha só, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Para oferecer o melhor tratamento, são mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Hospital Auxiliadora. No último sábado, aqui em Três Lagoas, aconteceu o Mamaço, uma campanha que faz parte do Agosto Dourado, que é para sensibilizar a importância da amamentação logo nos primeiros dias de vida. Confira a reportagem. Gabriela está gestante do Antony. Como mãe de primeira viagem, é normal que ela tenha vários receios e dúvidas, principalmente quando o assunto é amamentação. Preparada, preparada não. Tenho um pouco de receio ainda. Estou bastante ansiosa para ver como que é essa parte agora. Sobre rachamento, sobre qual posição dá para o bebê, várias outras também. E para ajudar a Gabriela e outras mães de primeira gestação, é que existe a campanha nacional Agosto Dourado, que incentiva a mãe a fazer a amamentação. O Agosto Dourado tem como principal objetivo da campanha sensibilizar para a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil. Como explica a enfermeira e consultora de amamentação, Gisele Ramos. Incentivar, fortalecer, apoiar as mães com relação à amamentação. A sociedade precisa entender um pouquinho mais sobre a amamentação, que não é um ato instintivo. Então, esse é um evento que acontece nacionalmente. Então, é importante que a gente leve essas informações a toda a sociedade. Mesmo com várias campanhas publicitárias dizendo que o leite materno é o principal alimento para o bebê, a enfermeira obstetra Michele ressalta que em pleno 2022, ainda falta informação para as mães de primeira viagem. A busca, a amamentação, muitas pessoas acham que é extintivo, porque nós somos mamíferos, mas não é bem assim que acontece na prática. Então, chega um bebê, principalmente as mães de primeira viagem, as complicações, as dificuldades vão ser instaladas ali e se ela não estiver preparada, se ela não buscou informação ainda durante a gestação e também no pós-parto, se ela não buscou um apoio de profissional, de uma consultora, essa amamentação está ali em perigo ou até de acontecer um desmame precoce. Então, eu sempre falo que a amamentação é a chave do sucesso sempre. Se informar, deixar os mitos, a nossa cultura no Brasil vem muito cheia de mito, de medo. Então, a amamentação não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser sofrida. E a informação é a chave para esse sucesso. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal. Além de ser tão importante para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia e além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. É padrão ouro, é por isso que nós chamamos, né? Golden or, primeira hora de vida daquele bebê. Aquele bebê precisa estar assim que ele nascer no colo da mãe, sendo amamentado. O leite materno é o principal alimento exclusivo até os seis meses e após os seis meses, até um ano, segundo a OMS, é o principal alimento também. Mesmo com a introdução alimentar, até um aninho de vida, esse bebê vai ter o leite materno como principal alimento. É padrão ouro, é o melhor alimento que nós temos, né? Para o bebê, para essa criança. Não tem o que se discutir. É a primeira vacina do bebê. A Larissa passou por alguns problemas no início da amamentação, mas foi superado com o auxílio da consultora. E hoje, a Maria Alice esbanja a saúde. Olha, de primeira não deu. Ela fez a pegada errada, um peito meu ficou machucado, aí até então eu chamei a Gi para uma consultoria. Foi complicado de primeira, mas agora está tudo tranquilo, está tudo em paz. Graças a Deus, ela mama super bem. A Ellen e o Davi resume bem esse gesto tão sublime entre mãe e filho. Para mim é um momento de conexão, que é algo maravilhoso. Quando a criança está agitada, é uma coisa que acalma. Quando a mãe está agitada, é uma coisa que nos acalma. É algo que para mim é maravilhoso. Era um sonho, e é um sonho que eu estou realizando. Que para mim não tem explicação e é algo muito importante, tanto para mim quanto para ele. Tá certo. Agora vamos até Paranaíba. Avança o projeto do curso de medicina veterinária em Paranaíba. Containers para o início do curso de medicina veterinária no FMS foram entregues na última semana. O Alex Santos tem os detalhes. E a entrega dos quatro containers para o início do curso de medicina veterinária em Paranaíba ocorreu na última semana, quando também iniciou-se a instalação dos containers, que servirão de salas de aula para os alunos. O termo de empréstimo incomodado foi assinado em fevereiro deste ano. Também no final de agosto, haverá o lançamento do edital do curso da UFMS e também a apresentação do projeto do CIS, que é um centro integrado SESI-SENAI, que será construído aqui no município. Os containers serão utilizados como salas de aula e serão cedidos pelo sistema industrial para oferta do curso de medicina veterinária aqui em Paranaíba. E cada sala de aula conta com quatro módulos. Essas salas de aula serão entregues com a estrutura completa, contendo dois ar-condicionados, lousa e também projetor. Marcelo Turini, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, parabenizou a cooperação entre as instituições e destacou também que é por meio da educação que Paranaíba e região terá muito mais oportunidades. A UFMS também irá oferecer 50 vagas para o curso de medicina veterinária, com investimento de R$ 26 bilhões, fruto de emenda federal. Na avaliação do prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, Os investimentos são fundamentais para o desenvolvimento de Paranaíba. Tá certo, Alex Santos. Obrigado pela informação. Agora a sua participação aqui no TVC agora. Vamos lá, meu diretor. Coloca aqui, deixa eu ver quem está participando comigo aqui, mandando a sua mensagem sempre no 992-34-4539. Esse fera aqui é o Thales, ó. Aí sim, hein? Abraço, meu garoto. Sucesso. Próximo, essa é a Joana Dike. Olha, ficou legal essa foto, hein, Joana Dike, ó. Um beijo para você. Inclusive, ela está pedindo, ela vai participar da promoção Pix Verde Amarelo. Esse aqui é meu amigo Chiru. Esse aqui é o Bacana. E esse aqui, sou o Joe. Ontem nós estivemos lá com o Bacana. Ô, Bacana, show de bola, hein, meu irmão? Parabéns, que comida agradável, que muito bem atendido pelo Bacana e toda aí a equipe lá do Bacana. Show de bola, parabéns mais uma vez. Ó, participa, tá? 992-34-4539. Você tem a promoção ao gosto dos pais. Você pode ganhar 500 reais. Enfim, TVC agora é feito por nós. 992-34-4539. No próximo bloco, tem A Casa É Sua e já tem o primeiro sorteio dessa semana. Não sai daí, não. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado e feito madeira, 63,90. Torneira Deca Link Bica Alta, 239,90. Porta pintada com vidro, 749,90. Infermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top, 79,90. Tinta, suvinil, rende e cobre muito, 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas 10 reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto funda CG. No super giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por 39,99. Balança de Cozinha Digital, só 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai, matrículas abertas. De volta com o TVC, agora na presença dela. Eu vou aproveitar que nós temos uma psicóloga hoje no estúdio e já vou perguntar se isso aqui configura assédio moral no ambiente de trabalho. Boa tarde, Israel. Boa tarde para você, mas não é assédio. É apenas eu tentando chegar ao seu padrão. Você é tão tóxico quanto, sei lá, cianeto. Dá boa tarde para mim? Boa tarde, amigo Israel. Tudo jóia? Boa tarde, tá de cima. Tudo jóia. Como é que foi de fim de semana? Tranquilo na paz? Ótimo, maravilhoso. E o seu? Também tranquilo na paz. Que bom, então. Bom, agora é aquele momento. A casa é sua, não é mesmo? Roda a vinheta. Olha só, hoje o A Casa É Sua fala da síndrome de burnout, que causa uma exaustão extrema, estresse e esgotamento físico e mental, resultante de situações de trabalhos desgastantes. Vou bater um papo com a psicóloga Gesiane Miachirmo, nossa convidada aqui de hoje, que vai explicar direitinho sobre esse tipo de transtorno, que, aliás, viu, pessoal de casa, muitas vezes, chega a ser confundido com outras doenças, como a depressão e até mesmo a ansiedade. Boa tarde, Gesiane. Seja bem-vinda ao A Casa É Sua, o programa TVC Agora. Boa tarde, Tati. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, né, que acomete tantas pessoas e causa um monte de sofrimento. Pois é, antes da gente exibir aqui as dúvidas, né, dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, que enviaram suas perguntas pra gente, explica, por favor, Gesiane, o que de fato é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento emocional causado diretamente no ambiente de trabalho. É muito confundido com a depressão, né, mas a depressão, ela é uma doença crônica, psiquiatra, que é mais ampla, mais geral. Então, acomete crianças, idosos, adultos, independente de estar no trabalho ou não, pode ser no ambiente escolar, familiar. Já a síndrome de burnout, ela é ligada pela pressão, pelo excesso de demanda de trabalho. Então, na hora de fechar um diagnóstico, a questão do trabalho é um critério? Sim, ela está diretamente ligada ao ambiente de trabalho. Então, quando a pessoa sentir que está com esgotamento físico, mental, não está rendendo mais tanto, está apresentando alguns sintomas como insônia, dores de cabeça... Dorme mal, se alimenta mal... Isso, a alimentação não está mais adequada, ou come demais, ou fica sem se alimentar. É importante procurar ajuda de alguém especializado, principalmente psicólogos, médicos. Sim, então o pessoal de casa, se já começou ali, ouvir esses sintomas e está se atinando, presta atenção na nossa entrevista para saber se é o seu caso, se é o que está acontecendo aí dentro da sua casa, contigo, com algum familiar. Vou pedir para a nossa produção, Giziane, mostrar aqui no telão as dúvidas que nós recebemos dos nossos internautas. A primeira pergunta vem da Fátima de Souza, moradora do bairro Nova Três Lagoas. Ela pergunta o seguinte, os sintomas de síndrome de burnout e da depressão são muito parecidos. Como diferenciar? Como acabamos de falar, a depressão é uma doença mais ampla, de forma geral. E a síndrome de burnout, ela está relacionada diretamente à pressão, ao esgotamento físico e mental, ligado na pressão de trabalho, no ambiente de trabalho. Mas como que eu consigo enxergar isso no meu marido, no meu filho? A desmotivação, a desmotivação é uma das principais características, então a pessoa acorda, tem ânimo para trabalhar, sente que não está mais rendendo tanto no trabalho, pensa em trocar de área, às vezes até de profissão, dorme muito mal porque fica com os pensamentos do trabalho em casa, em casa com os pensamentos do trabalho, e aí não consegue se desligar, não consegue ter momentos de lazer. Vamos para a nossa segunda dúvida, produção na tela, por favor. Essa é a pergunta do Henrique Lourenço, morador do centro aqui da nossa cidade. A síndrome de burnout pode ser prevenida? Se sim, de que forma, Gê? A prevenção, na verdade, é a gente saber os nossos limites. Então, assim, sempre ter o nosso autocuidado. Ter momentos de lazer, praticar atividade física, cuidar da alimentação, que eu chamo de válvula de escape, para que a gente consiga suportar o ambiente de trabalho, que muitas vezes, pela pressão, prazo, não tem como não ter um estressezinho ali. Então, assim, a prevenção é a gente estar atento até onde eu consigo ir, até onde é o meu limite, e quando perceber que, ai, não estou legal, não estou rendendo, estou precisando de ajuda, não hesitar e procurar um auxílio. E como é que é a realidade, o panorama aqui entre as lagoas de rotina de consultório? Você acha que os trabalhadores, os moradores estão chegando já muito exaustos, ou eles estão realmente procurando como uma prevenção, logo no início? Eu tenho percebido na clínica que eles têm procurado mais ajuda. Até um tempo atrás, era muito velado, né? As pessoas tinham... ir ao psicólogo era um atestado de fracasso. Hoje tem se mudado, as pessoas estão pedindo ajuda antes de chegar no seu limite extremo. Isso é muito positivo aqui pra nossa cidade. Com certeza. Vamos, então, pra nossa última pergunta. Essa dúvida que foi enviada pela Beatriz Teixeira, moradora do bairro Quinta da Lagoa. E a pergunta é a seguinte. Meu trabalho é muito estressante, me sinto esgotada. Quando devo procurar ajuda psicológica? Porque daí, diziane, talvez a dúvida da Beatriz seja no sentido de... Todo trabalho cansa. Trabalhar cansa. Mas aí, qual que é a linha tênue entre o cansaço, né? Que é esperado de todo o trabalho, para o cansaço, esgotamento e aí já sinal de burnout? O alerta começa quando a gente não tem motivação pra ir ao trabalho. Pega um atestado aqui, sente várias dores no corpo, não tem ali uma interação muito boa com os colegas de trabalho. Então, assim, o gostar do que se faz, estar trabalhando feliz é um sinal. Então, se você não está se sentindo confortável no seu ambiente, é importantíssimo procurar ajuda profissional. E é uma doença que já é reconhecida como uma doença ocupacional, a síndrome de burnout? Ela foi... começou a se falar muito após a pandemia, né? Que na classe médica, pela estafa da pandemia, dos excessos de atendimento por decorrência do Covid, ela começou a ficar mais conhecida, mas ela já existe há muito tempo. E atualmente, ela é conhecida como uma doença ocupacional ligada diretamente ao ambiente de trabalho. Ligado também à geração, você avalia que a geração aí dos milênios são quem mais está sofrendo? Sim, a internet, ela colabora muito, né? Pra que a síndrome, ela esteja muito mais difundida entre a nossa população, pelo excesso de informação, excesso de demanda, excesso de pressão. Tá tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido hoje em dia. E a pressão por estar bem o tempo todo, bem sucedido? De dar conta de dormir oito horas, ter lazer, atividade física, cuidar da sua família, da sua casa, cuidar de você. A gente tem que reconhecer também que a gente não consegue dar conta de tudo. E esse é o nosso limite, a gente tem aquela crença de que a gente tem que dar conta de tudo. Quando, na verdade, nós não somos robôs, somos seres humanos, né? Então, procurar ajuda é importante, que é um alerta pra gente se cuidar, prevenir, cuidar da autoestima. Maravilha! Giziane, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, ao vivo, no nosso espaço, no Acasa Sua, dentro do programa TVC Agora. Primeira vez de muitas, espero receber você aqui mais vezes, viu? Obrigada, foi um prazer. Um prazer muito grande. Bom, Acasa Sua vai ficando por aqui, mas calma que não acabou o TVC Agora e eu volto amanhã. Beijo pra você de casa, beijo pra você, amigo Israel. Tchau, tchau. Tá certo, Tati, obrigado aí. Que tema importante, né? E realmente, conforme a psicóloga falou, passa tudo muito rápido, é cobrança, enfim, é preciso buscar o equilíbrio emocional. Agora, diretor, sai a casa, é sua, e entra o sorteio da promoção Piques Verde Amarelo. E você, já mandou a sua mensagem de texto, já mandou a sua nota de áudio, já está participando, fez o cadastro? A senha do TVC Agora é RKM Máquinas. Então, participe comigo, venha, porque hoje você pode ganhar. Hoje não, hoje é o pré-sorteio. De segunda a quinta-feira é o pré-sorteio. E aí, na sexta-feira, eu vou sortear R$500,00 pra você, telespectador barra ouvinte. Vou sortear R$500,00 pra você, cliente que fez compra, né, nas lojas participantes. E o vendedor que fez aquele atendimento nota mil, ainda vai ganhar aí também R$200,00. Ou seja, R$1.200,00 da promoção Piques Verde Amarelo. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Para! Manda sua mensagem que eu vou te responder aí com o link. É seguro, é tranquilo, é fácil participar. Depois não fica reclamando, ah, não ganha, não ganha, não ganha. Tem que participar, tá certo? Coloca aí, diretor, o computador da promoção Piques Verde Amarelo para processar o sorteado, pré-sorteado, desta segunda-feira. É a Célia Aparecida de Moraes? Ela é do bairro Lapa. Célia! Você já foi aí pré-selecionada para o sorteio final que acontece sexta-feira. Então, minha filha, ó, cruza os dedos, põe a meia nesse pé, esquenta esse pé, não vem de ser pé frio, não, porque sexta-feira você pode ganhar aí. Quinhentos reais, ó, bora esquentar e chama, chama, chama a sorte, porque sexta-feira tem o sorteio da promoção Piques Verde e Amarelo. No próximo bloco tem Flamengo, tem Palmeiras, tem a vitória do Santos, tem a vitória também do Fortaleza e tem Mountain Bike, é o RCN Esportes. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar. R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10,00. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto funda CG. No super giro, 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorde, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força...